Estamos aqui hoje para falar da importância de termos... Ter um objetivo na vida. Um. Objetivos. Não, vários objetivos. Então, vou falar de novo isso. Vou falar. Isso, Cirne. Estou te perguntando pra você. Estou achando engraçado. Qual é o objetivo? Qual o objetivo desse vídeo? Chegar no final do vídeo. O objetivo do vídeo é chegar no final do vídeo. O objetivo é ter um objetivo pro vídeo. E que você goste do nosso objetivo e do nosso vídeo curta. Exatamente. Agora o vídeo está completamente esquizofrênico. Mas isso aqui é essa loucura. Isso somos nós. Estamos aqui hoje. A gente continua, né? Vocês não são a gente. Está com a mesma roupa. A gente já conversou sobre isso. Mas mudou a cor da lâmpada. Mudou todo um cenário pra vocês. Uma ambientação. Que o Rodrigo Cirne é maravilhoso. Teve todo um trabalho. E a gente hoje vai falar de quê? Da importância de ter objetivos na vida. Objetivos na vida. Então fica com a gente até o final. Pra saber se você tem... Entender qual é a importância disso. O objetivo desse vídeo é isso. É isso. É isso, né? É. Por que é importante ter objetivos na vida? Porque quando você tem um objetivo, você ganha força. Todo o nosso melhor é canalizado pra que aquilo aconteça. As pessoas ficam perguntando assim. Ah, João, o que eu posso fazer pra poder ter autoestima? Você precisa listar primeiro todas as suas qualidades. E olhar pra elas. Aí, o que eu preciso ter pra ter autoconfiança? Aplicar a tua autoestima. Aí você desenvolve a autoconfiança. A gente podia botar isso aqui, né? Um, dois, né? Aí, o que acontece? Agora que eu tô com autoestima, eu consigo entender melhor quem eu sou? Eu consigo colocar quem eu sou em ação? Bom, se eu tenho um norte, eu fico potencializado na minha vida. Porque o que as pessoas que estão mais potencializadas na vida conseguem? Elas alcançam mais facilmente os seus objetivos. Se você não tem um norte pra direcionar a tua força, você fica perdido. Eu preciso ter uma noção de pra onde é que eu tô indo. Pro meu melhor acontecer. Só que o que a maioria das pessoas fazem? Elas ficam perdidas esperando que algo simplesmente aconteça. Claro, tem a parte da jornada, né? Que é viver, deixar as coisas acontecerem, dependendo do que você quer que aconteça. É ir aproveitando a vida. Agora, se eu tenho um objetivo, a minha força, ela passa a acontecer. Pra gente deixar os objetivos mais claros. Colocar em passos. Você falou uma coisa assim, você precisa se conhecer. Se você tem problema de autoestima, enumerar as suas qualidades. E listar mesmo. Você acredita que escrever. Você pegar um papel, uma caneta e pensar. Só que aí tem pessoas que vão falar assim, ah, eu não acho que eu tenho nada legal. Então, tu vai fazer o seguinte, tu vai pegar e ligar ou mandar mensagem pra tudo que é amigo seu perguntando. Fala aí algumas coisas bacanas que você vê em mim. Aí eles vão te oferecer elogios, carinho, amor. Ou uma coisa que você ouve muito, fala, ah, você é engraçado. Sempre, toda hora, me falam que eu sou engraçado. Então, lembrar. Sou engraçado. E aí, como é que eu uso o ser engraçado na minha vida? Eu vou pra uma ação. Essa ação vai me levar pro objetivo, se eu tenho ele claro. E aí a gente já tá falando de três verbos. Que é o ser, fazer e ter. Quanto mais eu descubro quem eu sou, quanto mais eu invisto em autoconhecimento, mais eu tenho ações coerentes com quem o João é. E aí eu alcanço meus objetivos. Então, se eu tenho um objetivo claro, quanto mais eu me descubro, mais eu me desvendo, mais eu vou pra ações que vão me levar pra esse objetivo, entende? E esse é que é o grande pulo do gato da vida. Pra poder a gente conseguir alcançar o que a gente quer, a gente tem que olhar pra dentro. Normalmente as pessoas olham muito pra fora. Então, por exemplo, às vezes eu quero desenvolver minha autoestima, aí eu vou e compro um carro. Aí eu passo a achar que agora eu sou incrível porque eu tenho aquele carro. Aquele carro é o fim já do processo. É um equívoco, né? É um equívoco. Às vezes se eu descobrir quem eu sou, se eu olhar mais pra dentro, eu posso perceber que eu não preciso daquele carro. Eu não tô sendo contra adquirir coisas materiais, não é isso. Mas muitas pessoas, às vezes, quando estão mal, o que elas fazem? Elas vão pro consumismo. Sim. Que é uma forma delas não olharem pra dentro. É, e acreditam que algo externo mesmo, né? Vai colocar ou nutrir aquela falta, né? Aquele vazio. Por exemplo, sem ser comprar. Às vezes a pessoa pode ter um vício, ela pode ficar rodando no mesmo lugar por conta de um vício, às vezes não saber o que dá prazer pra ela, ficar trabalhando em excesso porque, no fundo, ela nem sabe o que fazer com o tempo livre. Os objetivos também são importantes com relação ao prazer. O que eu vou fazer, por exemplo, no meu final de semana? Eu tenho um objetivo traçado? Eu consigo me dar prazer? Eu consigo ser uma pessoa que, quando às vezes eu tô mal, eu me levo pra praia, eu me levo pra um cinema, pra um teatro, eu paro pra fazer algo por mim? Isso é ter um objetivo. Pessoas que se nutrem emocionalmente são pessoas que têm um norte claro. Você pega uma pessoa, por exemplo, e vê ela dando certo na vida, normalmente as pessoas colocam inveja nessa pessoa. Pega a palavra inveja e quebra no meio, é inveja, é não veja. Ou seja, você não tá vendo o que tá acontecendo dentro de você. Aí a gente joga isso pro outro. E isso faz com que eu não saia do lugar. Então, em vez de eu olhar pra dentro, pra eu avançar, eu olho pro outro e olha que loucura. O cine tá aqui assim, ó. Maravilhoso, mas tá atento aqui, tá? Sim, e é muito forte isso. Porque quando a gente tá invejando alguém, a inveja é um movimento que se você parar pra prestar atenção, ela tá trazendo uma cura. Esquece o carro do outro, a roupa do outro. O incômodo, na verdade, né? O incômodo. Essa coisa do espelho, né? Que você fala que o outro te incomoda, é algo que tem em você, que você precisa trabalhar. Passa por esse lugar também? Totalmente. Passa por esse lugar e por isso que eu tenho que olhar pra dentro, pra não ficar preso nesse lugar. Se não, eu fico igual o Narciso lá, o personagem da mitologia, que ficava olhando lá, se apaixonando pelo próprio reflexo, não fazia nada. Afinal, cai lá, morre afogado. Então, eu tenho que aprender a olhar pra dentro, pra poder descobrir, assim, o que eu quero na vida. Se não, eu começo, olha que loucura, eu começo a querer o querer do outro. Daqui a pouco, se eu não sei o que eu quero, eu vejo que você tem um carro legal, então passa a querer ter o teu carro. Eu nem sei pra que eu quero. E nem sabe se aquilo faz sentido pra você, né? Nem sei se aquilo faz sentido. Exatamente, olha que loucura. Então, tem muitas pessoas que não sabem o que elas desejam. Quando uma pessoa me pergunta assim, João, terapia serve pra quê? A definição que eu gosto muito é, terapia te ajuda a olhar pro seu desejo. Isso é maravilhoso, né? Pra onde o teu desejo tá direcionado? Pra um objetivo. Uma pessoa, quando ela tá em depressão, a depressão é um vazio lá dentro da alma. Então, ela tá com um buraco. Assim, eu não tô desmerecendo a depressão em si, não. Tô pegando, assim, uma análise um pouco mais abrangente. Porque a depressão, a pessoa tá com um vazio muito grande. Tem a parte química, tudo, mas tem um vazio muito grande dentro dela. Então, esse vazio, muitas vezes, tá precisando de objetivos. Tudo bem, você vai melhorar da depressão, você vai fazer o quê quando você melhorar? Vamos pensar pra onde você pode direcionar a tua força, teu amor, teu carinho, tua vida. Aí a pessoa já começa, aos pouquinhos, aí montando um cenário pra onde ela pode ir. Ai, tô até melhor. Achou o seu objetivo? E eu acho que eu tenho até muitos, viu? Eu tenho um problema até de falar, agora eu vou pra onde, gente? Porque são muitas possibilidades, mas isso é bom, né, também. Sim. Tô cheia de vida, tô cheia de coisa pra acontecer. Mas isso que você falou agora foi legal, porque assim, olha que interessante, tô cheia de coisa pra acontecer. O que faz a gente conseguir definir pra onde a gente vai? Os nossos valores. Sim. Trabalho, família, amizade, lealdade, paz. Quais são os valores que as pessoas têm? Quando o objetivo, ele tem que ter os teus valores. Pra você ter uma ideia, quando uma pessoa se junta com outra, né, um casal, você percebe que o relacionamento vai durar quando os valores estão juntos ali, estão em harmonia. Então, se você for ver, o casal tem um objetivo também. A gente tem objetivos o tempo inteiro. Só que quando a autoestima tá trabalhada, a gente banca o objetivo. Sim. É como se eu falasse assim, eu vou assumir isso. Se eu sou um atleta, por exemplo, e eu quero assumir o meu melhor, dar o meu melhor pra ganhar o campeonato, eu tenho que ver assim, peraí, o que que tá me levando a querer ganhar esse campeonato? É pra aparecer? É porque eu vou conseguir um resultado bacana? É porque eu quero seduzir, sei lá, as mulheres? Ou eu quero ter aquele troféu lá no meu quarto? O que que tá me levando a querer ganhar? Eu tenho que mapear esse objetivo pra poder saber onde eu quero ir. E olha que bacana, objetivos maiores demandam uma identidade maior. Você vê uma pessoa alcançando algo muito grande na vida dela, você pode contar que ela tem uma identidade grande por trás. Só se for um trambiqueiro, aí é complicado. Sim, temos também, né? Brasil, ó. Tem um trambiqueiro que ele pega o atalho. Mas sim, se você não for um trambiqueiro e estiver lutando pra ter um objetivo grande, tua identidade tem que estar grande. Então, eu acho muito bonito quando eu vejo alguém conseguindo algo que eu também tô buscando e essa pessoa tá muito lá na frente, eu paro pra olhar pra essa pessoa. E eu olho e penso, caramba, como essa pessoa construiu uma identidade bonita pra estar chegando naquele patamar que ela tá querendo. Então, em vez de eu querer o que o outro tem, eu tenho que querer desenvolver um João melhor pra chegar lá. Entendi. Se não, eu entro na inveja e vou querer arrancar o que é do outro. Viram inspirações e não esse olhar negativo, é isso? Essa palavra que você falou, inspiração, ela é perfeita porque assim, você inspira o melhor do outro pra você e começa a se desenvolver. É a ideia da autoestima. Como é que eu posso desenvolver, por exemplo, algo que aquela outra pessoa tem? Como é que eu posso trabalhar isso em mim? Porque se você admira alguém, você pelo menos 1% daquilo você tem. Então, eu posso desenvolver aquilo um pouco mais. Ai, que lindo isso, né? Adorei isso. A gente só consegue admirar o que existe na gente. Admiro tanta gente. É isso que a gente consegue chegar onde a gente quer. Então, assim, em vez da gente olhar tanto pra fora, os maiores objetivos que a gente quer estão dentro. Por isso que na hora que a gente se descobre, as ações, elas acontecem e levam a gente pro estado final, que é o estado desejado. Ai, gente. Tá muito fofo esse vídeo, né, Cirne? É tão bobeio! Vem aqui me abraçar. Eu tô pensando aqui. Eu falo, gente, eu admiro tanta gente. Será que eu tenho 1%? Então, tem um pouquinho dessa gente toda que eu admiro? Admiro você. Ah, obrigado. Admiro as pessoas que me... Sim, eu não admiro vocês. Vocês, sabe? Admiro Cirne. Internamente, externa também. Por que não? Por que eu vou despediçar a beleza do Cirne? Não preciso. É um braço bem torneado, uma barba, uma coxa que acontece, um tom de voz no lugar. Tiago Parente, um beijo. Te amo. Lembrei. Tá? Muito obrigada por vocês terem ficado com a gente até o final. Só uma descontração, só pra eu não chorar aqui. Beijo. Tchau. Tchau.